Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se tô com frio ela tira minha roupa, louca, essa mina é louca Hello pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer uma proposta de maquiagem pro carnaval bem colorida Que é inspirada no clipe da Anitta, essa mina é louca E eu adorei essa música, super divertida, num estilo assim meio Katy Perry E tem esse delineado aqui azul turquesa, com batom rosinha, estilo bem bonequinha Eu achei que é maquiagem bem colorida, estilo carnaval Então eu trouxe essa opção de maquiagem pra vocês, eu espero muito que vocês gostem Então não esqueçam já de deixar o like aqui embaixo do vídeo se você gosta de vídeo de maquiagem Assim eu vou fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? E bora conferir esse tutorial Bom pessoal, então vamos começar Primeiramente eu vou pegar uma fita crepe, microporo, o que vocês tiverem em casa serve, tá? E vou colocar aqui, ó, assim, ó Vou usar o meu do Cake da Verídica, branco Como base pra sombra, já que ele tem que ficar bem delimitado E tô usando o meu pincel W106, pincel pra corretivo da Macrylan Que ele é assim, ó Vou preencher, ó, dessa forma, como se fosse um delineado gatinho bem grande E agora eu vou usar um duo de sombras bem velhinho meu, da Vult Que tem esse tom aqui, ó, que é o azul bem verde água, assim, azul turquesa, né? Que tem na maquiagem do clipe da Anitta Aqui você pode borrar na fita, não tem problema Que aí a cor fica bem viva, olha Pra deixar o acabamento mais bonito Eu vou fazer o delineado com o meu delineador líquido preto da O Boticário Que ele é a prova d'água Só fiz assim, ó, só pro acabamento ficar melhor Se você quiser, não precisa, mas é que eu gosto, ó Daí ele fica bem certinho aqui Vou usar um lápis bege da linha d'água Esse meu é o da Vult Que é pra lápis iluminador de sobrancelha Mas ele é muito bonito E é bem pigmentado, ó Vou usar meu pó rosinha Bem rosinha mesmo, bem boneca Da Dylos Na cor 10 magenta E vou usar nada mais, nada menos Ela usa num clipe três cores de batom Mas eu optei pela rosa Pra ficar bem Barbie Esse batom que eu vou usar é da Felicita Lux Que é minha parceira do blog E é o batom 103 Bom, pessoal, e esse é o resultado Olha só que legal que fica a maquiagem Super azulzão esse olho aqui Com delineadão Um batom bem rosinha E é um estilo boneca Que eu amo, sabe? Meio Katy Perry E eu acho que é uma super opção aí Pra você pular o carnaval Se divertir O lacinho não cai E fica com esse estilo assim Bem bonequinha Mais meigo Mas bem colorido Pra curtir o carnaval E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like aqui embaixo Tá bom? Se inscreve no canal E se você estiver me assistindo pelo celular Clique aqui no sininho Se você já for inscrito Assim toda vez que eu postar vídeo novo no canal Você recebe uma notificação no seu celular E até a próxima, meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau